Beleza galera, estamos de volta para mais um vídeo de Rumo a Estrelato no PES 2014 E é hoje mano, é hoje, é essa noite mano, sábado, que vamos encerrar a nossa carreira, nosso Rumo a Estrelato Depois de dois anos de série cara, finalmente estamos aqui no final E vai ser um grande jogo, porque vai ser contra um dos maiores rivais da minha carreira né mano A Argentina, a Argentina mano, nossa terceira final contra a Argentina já, na Copa América Cara, e vai ser um jogão para a gente finalizar muito bem essa carreira de jogador, beleza? Depois eu mostro a estatística para vocês, agora vamos partir para esse grande jogo mano Vamos desfrutar esse momento, partida completa para vocês aqui né Vamos desfrutar desse momento, que vai ser essa final da Copa América contra a Argentina, beleza? A gente vai sair com o título ou não, não importa mano, o Brasil chegou até aqui E vamos encerrar com grande majestade, independente se a gente ganha ou não O que importa é que a gente chegou aqui E mano, só vamos Claro que seria muito importante encerrar a carreira com um título grandioso para mim Até porque eu perdi a UEFA Champions League na final né, fui vice campeão E seria importante para caramba para mim né Um título de peso na última temporada E esse estádio maravilhoso, uma noite tarde do escorpião Um dos estádios favoritos para mim Desse jogo Vamos lá cara, Copa América, final 2028 Que isso hein, 2028 Muita carreira né Moleque revelado aí no Montpellier em 2013, 14 Depois passou para o PSV Depois foi para o Olimpíadas de Marçane né Depois Barcelona, Chelsea E Inter de Milão Agora uma pequena divisão por parte do Luiz Pedro Lobo Penso que hoje o segredo estará desunificado Atletico de Madrid, Atletico de Madrid, Juventus E de Juventus, Manchester United, Manchester United E do lado da Enrague E do lado da Enrague Como um PNE mano Encerrar a carreira Uma carreira emocionante E do lado da Enrague E do lado da Enrague Mano, quero agradecer a todos vocês, mano Acompanharam essa série desde o início Né Desde aquela época, ela de 2016 Tem inscritos aí, mano São desde o início mesmo Kawan, tem o Pô, mano, tem vários, cara Tem vários, tem vários inscritos aí O Josiel, tem o José Antônio O Douglas Souza, cara Salve pra vocês tudo aí Muito obrigado, vocês sempre me motivaram, mano Atrazendo mais vídeos de Monster Lato Eu sempre gostei mais de jogar Master League do que o Monster Lato, né Só que de tanto vocês pedirem, cara Eu cheguei até aqui, mano 133 episódios 34, né, eu acho Esse é 134, né 134 episódios, cara Olha só Muita coisa, cara Muita coisa É impressionante Como diria o Adriano É impressionante Impressionante Vamos lá, cadê? Deixa eu voltar desse momento Fim da minha carreira, mano A série que fez o meu canal Subir De uma forma Exuberante, tá ligado? Digamos assim O guarda-redes não ficou entre os postes Saiu E subiu a bola Do que verdadeiramente Ser o meu conteúdo Tá aí até hoje, mano O Monster Lato Vai ficar eternizado aí No meu canal Vai ser uma série que Acho que é Sei lá, mano Coisa mais importante Que eu já fiz Na vida, assim A longo prazo Foi essa série no canal Olha só O passo que o Cami Quase Olha só, mano Hum O voleio Nem sei quem foi Não se pode esperar sempre pela equipa Mas agora penso que isso gerou um pouco Que eu queria resolver tudo sozinho Domingo E a série em si Não é só questão do canal Tá ligado? Pô, me fez conhecer várias pessoas, mano Converso dia a dia aí Com vocês lá no grupo do Facebook Do WhatsApp Né Tem vários amigos, mano Vocês aí Os filhos que são mais próximos, né Gente boa pra caramba Então, cara Sei lá, mano Uma série que Trouxe muitas coisas boas pra minha vida, cara Então Quero agradecer a Deus Primeiramente, né Por ter chegado até aqui E a vocês Olha só, mano E de cabeça do Jogador clássico aí, hein Queeram Ferrou a gente, hein Estamos na Situação delicada aqui agora, mano E aí Gol da Argentina 1 a 0 Belo jogo de cabeça, mano Sinti nem fomo, velho É, Sinti nem fomo Mas creio que vamos empatar, mano Só ter lembrado que não teve uma... Acho que na segunda... Segunda Copa América, né Que foi assim mesmo A Argentina começou ganhando E aí Penao ali pra empatar Conseguiu me levar pros pênaltis Felipe Coutinho O Dagueiro lá Miserável Gente, vamos marcar A Argentina é braba Tá só impedido E o Ayrton senta a sinal ou fora do jogo? Lembrando que a gente nunca perdeu uma Copa América Em todas que eu disputei, eu ganhei Não perdemos nenhum jogo Nenhum jogo Acho que nem na fase de grupo a gente perdeu Caraca, ó Que carrinho brabo, hein Felipe Coutinho Subiu E já tinha ela pra trás Chutou Hum, boa jogada, boa jogada Tinha eu aqui, mas foi uma boa jogada Ah, se soubesse ele cortava pra lá Ou iria roubar e ia partir pro gol Olha o Camilla O Camilla, né Não Olha só De novo esse carante, mano Se ele faz, acho que tava acabado, hein Eu acho que tava acabado Se ele faz isso daí Gente, tem que empatar logo, cara Tá muita emoção isso aqui, hein Empatar isso aí logo Começou o segundo tempo Partiu pro gol, mano Tá muito perigoso isso aqui Pra gente ficar, não Mas a equipa tem que jogar melhor pra ver o jogo Tem que ficar melhor Tem que ser mais A equipa está em desvantagem no marcador E agora o segundo tempo Hum, apesar do que dá o espaço agora, mano Mas vamos lá Subiu, boa Tem espaço pra cruzar Aqui mesmo Bateu e tá lá Que defesaça do goleiro, mano É defesa incrível que eu nunca vi na vida Ah, não se bem que Ela não foi 100% pro canto, não Eu queria, não Mas vamos lá O Cameron não alcançou Bora, bora, bora Pega, pega, pega Recupera, recupera, mano Quando a ataca deles é chata Boa, valeu A viajanete na cola Jogou na mundo Vagabundo Boa Não Eu apertei x pra marcar, tá ligado Ele tocou, mano Complicou, hein, galera Não gosto de ficar nessa pressão De ter que empatar o jogo, não Olha só, cara É difícil Eles não marcam pra cima, tá ligado Por isso que eu não gosto que ele comece ganhando Dá muito ruim pra nós Vai, 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 joga pra frente Eu não vou ter que sair do jogo Pra ficar Tronsando aqui no meio campo sem fazer nada Caraca, cara Por que tá dando tudo errado, cara? Parece que a máquina não quer que eu termine com o título, tá ligado Já foi, tinha que ter uns ligas, agora isso daqui Podia ter perdido ali a bola Calma, calma, isso Samuel Boa Boa Boa, tem jogado Só fazer 15, porque ele chutou assim, cara Não tô acreditando Era uma das últimas chances Não é a última Boa Não, cara Pô, que vacilo Ganha muito bem a bola Ganha muito bem a bola Marcando uma hora ali Só pra dar bote Ah, cara Tá bom, tá bom Pelo menos tentei Vamos lá, time 6 minutos pra tentar empatar isso daí Agora a gente perdeu, mesmo Ai, ai, cara Bizarro, hein Que Bizarro E assim Terminam nossos monstrolatos Mostrou quem mandava ali Um lance ali Que pode criar perigo Por isso Precisava me tirar do jogo Lutaram muito pra chegar à final Deixando pelo caminho Mas as grandes equipas Encerrado Como eu disse no início do vídeo Sem te perder Sem te ganhar Não importa, mano Que Sei lá, cara O melhor A gente desfrutou Também De tudo A gente ganhou todos os títulos Copa do Mundo É o final da nossa Ligas nacionais Todas as ligas nacionais Eu levei, né É Então Não importa Chegar aqui Já foi um grande feito Felizmente A gente ainda Apelou também, né Não deu nem chance De a gente fazer nada Mas assim Termina esse monstrolato aí Grande Carreira a gente fez, mano Que isso, hein Dois anos Dois Fucking Years Tá aí Última evolução, né Ah, ia ter até uma emoção aqui, cara Até uma emoção aqui, hein Tá aí Resultados finais Copa América 1x0 Argentina Finalmente, né Ganhou alguma coisa aí Argentina não ganha nada Tá aí Jogador mais valioso Fui eu Artideiro também fui eu Felipe Coutinho Líder em assistência Brincou, mano Filipe Coutinho Depois de mim Foi melhor Foi o melhor que nós tivemos Me adivinha, mano Eu não fui o melhor do mundo, hein E bizarro também Outra coisa esquisita, né Só que porque Não fui Só porque eu não ganhei Champions League Eu ganhei a Copa América Eu ganhei a Copa América também Pesou bastante, né Encerrei minha carreira Muito abaixo da expectativa Mas tá aí, mano É encerrado Rumo Australato Muito obrigado A todos vocês A todos vocês De verdade, cara Tá aí Muito bom Pendurei a chuteira Fica com o meu histórico aí Muito legal, mano Passando aí Muito legal Muito legal Muito legal Até a imagenzinha do lado Ficava Passando, né Maneiro, cara Gostei, gostei Imagenzinha do lado Fica mudando Obrigado mesmo De coração, galera Fica mudando Maneiro que vai mostrando Tipo os primeiros gols Tá ligado Ah, primeiro jogo a serviço Caraca, muito top, hein 100 Aí, 829 gols 145 assistência E a pontuação média Foi 7.2 Que top, hein Obrigado por terem jogado De nada, mano Eu que agradeço A Konami Por ceder isso pra gente Grande jogo, mano Jogaço Até salvar aqui E Muito obrigado, galera Fim Não, muito Muito obrigado I feel like everyone's alive And I am tired Cause you are all I need